Muito boa noite. Estou vendo essa sala linda, animada, com gente maravilhosa. Mônica, obrigado pela presença, pontualmente, a minha, Jaque, Liane, Maria Helena. Mônica, parabéns por estarem aqui. Hoje é a nossa programação de toda terça-feira. Sabe qual é o café virtual? É um encontro com especialistas que vão deixar você de boca aberta, porque as informações são muito valiosas. E hoje nós temos um tema muito importante. Estamos apenas a 24 dias do final desse ano e para esperar o 2022 com a melhor energia. Vai ser um ano fantástico esse ano. Já foi fantástico para muitas pessoas, apesar de todos os desafios. E nós trazemos sempre um tema interessante e esse tema está relacionado com essas festas. Hoje, a Mônica e eu estaremos falando um pouco sobre essas festas e como fazer para evitar aumentar a defesa e estragar o processo que estamos levando. Então, Mônica, eu vou começar já te perguntando uma coisa. Como é que você faz para evitar o aumento da defesa nesse período de festas? Como você? Está mudo? Olá, gente. Boa noite. Eu comecei a aprender isso quando eu cheguei na diretoria dessa nossa fornecedora de alimentos, etc., que é a maior fornecedora de alimentos e controle de peso do mundo, que é a Herbalat Nutrition, numa festa de gala. Então, nessa festa de gala, eu cheguei na festa de gala com a ideia que eu tinha aprendido na minha família. Hoje é sede de Natal? É sede de Natal. Então, eu não vou comer nada para chegar na festa e comer tudo, né? Chegar com aquele buraco no estômago e comer tudo. E como o meu amigo Guarani falava, né? Comer até dar uma dor. E na festa de gala, eu encontrei uma pessoa que vocês eventualmente podem ter contato com ele, chamado Fábio Fugihara, que ele estava falando com todo mundo em todas as mesas. Tinha, sei lá, umas cem mesas lá naquele salão. Então, a gente chegou, ele recebeu a gente e depois, durante o jantar, continuou falando com as pessoas, etc., tirando fotos, muito sorridos, etc., e eu comendo. E ele falando e eu comendo. Aí, eu fico curioso com aquilo, né? No outro jantar, eu já tinha conversado com ele e ele me deu um segredo. Como é que ele passou o jantar todo agradando as pessoas e de bom humor, com energia, sorrista? Porque ele tinha tomado um shake reforçado antes do jantar. Mas, amigo, eu quero ir para a festa para comer tudo o que tem na festa. Mas ele comeu tudo o que tinha na festa. Só que ele beliscou lá uns salgadinhos, beliscou a entrada e o prato principal, realmente, ele só comeu quando já começou a dança, quando já estava mais tranquilo. Então, gente, a comida de festa, por exemplo, agora, domingo, teve uma festa, foi a festa de Natal da minha tia, que ela vai viajar, ela vai para outro estado. Então, a gente fez a festa de Natal da minha tia, agora, domingo. Eu até postei o que a gente teve lá, os diversos tipos de comida, etc. Mas eu comecei, eu não comei um shake antes de ir para o almoço, tá? Especial, realmente não comei. Mas eu comecei a comer já coisas, eu comecei a comer salada e depois comi coisas com proteína. Aquela farofa super temperada, espetacular, etc. Eu só comi só uma provinha. Aquele macarrão diferente, isso, aquilo outro, não comi. Comi lá, tinha lá um arroz integral, especial, etc. Então, é você fazer, mas comi as outras coisas, inclusive comi a sobremesa. É você estar, você estar num... Ai, comei, olha, isso daí é nóis, isso daí é muito fácil. É muito fácil e antes, mês passado eu não podia falar nisso, agora eu posso, porque tem, está disponível. Eu tomei quatro fiber bondes. Faça a experiência. Tome quatro fiber bondes, a fibra que cola, antes de sair de casa. Ou, de preferência, meia hora antes da sua refeição. Parece que você comeu um pé inteiro de alface e você já fica meio saciado, saciada. Então, amanhã vai ter a companhiação do meu trabalho e tal. Então, vai ter pizza. Então, antes de ir para lá, eu vou tomar meu shake e vou comer, tomar meus quatro fiber bondes. Gente, isso dá para fazer. Você não vai estar se punindo nem se privando. Apenas o corpo funciona de outra maneira. É incrível. E agora, o doutor Ricardo vai falar o que ele também faz. Aí, anote, olha, doutor Milka é muito simples, tá? Você tomar um shake e tomar quatro fiber bondes. Inclusive, será que engorda, Ricardo, para tomar um shake antes de ir para a festa de compreensão? Essa é uma dúvida de muita gente, né? E também, algo que eu queria falar, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou para uma festa de confraternização, uma festa onde tem muita comida. Eu não vou comer nada, porque eu vou... Aquele momento, encher o bucho, como falam aí em Fortaleza, não é isso, Isaac? E aí, a pessoa não percebe que chega com uma... Inclusive, até estressada. O que aconteceu com a minha esposa uma vez. Uma vez, eu vou contar isso. A gente foi convidado para um churrasco em... Em Santa Teresa, no bairro de Rio de Janeiro. E a menina falou para a gente, não coma nada, que a feijoada vai ser maravilhosa. E a gente saiu, nós saímos, pegamos um bundinho de Santa Teresa. E eu vejo que a minha esposa estava do lado, assim, toda... Assim, em festa. Eu falei, não sei por que tu está assim. Não sei o que. Eu sei que ela ficou a viagem toda até Santa Teresa, assim. E quando chegou lá, que demorou um pouquinho, a gente se apresentando e tal. E quando abriu para a feijoada, ela foi para cima, pegou, se serviu e depois estava assim. Sorridente. E eu falei, está explicado. Tu estava com fome. Então, essa é uma dica. Não podemos ir para uma festa com fome, senão a gente estraga tudo. E uma das coisas que eu faço, que até fazia desde o início, faço até hoje, né? É ir já com um shake para uma festa. Ou também eu levo o meu Herbal Concentrate. É impressionante. Herbal Concentrate é uma bebida base de chá verde, camelia cinense. E essa planta, essa erva, ela é fabulosa, antioxidante. E vai deixar o nosso corpo melhor preparado para aquelas gordices que a gente gosta. E que vamos comer, infelizmente. E também um detalhe que nessas festas, agora que a gente está entrando já no verão aqui no Brasil, sempre aparecem algumas outras doenças. Ou seja, a imunidade tem por sazonalidade reduzir. Ou seja, nas pessoas. Acontecia comigo, periodicamente. Hoje não acontece mais. Por quê? Porque graças a... Hoje que temos a disponibilidade das multivitaminas, a gente pode nutrir o corpo e proteger desse tipo de queda na imunidade. Porque a gente está confraternizando. Estamos... As pessoas estão indo para o rio. Estão indo para outros lugares, né? E é importante que nesse momento é que mais necessidade temos de nutrientes para fortalecer o sistema imune e evitar um aumento de peso no processo que você está fazendo. Você está aqui agora, está na maratona, no desafio de 10 dias. Está eliminando o peso. Chega nas festas e aí estraga tudo. Tem até clientes minhas que me falaram assim, ah, não, agora eu não vou fazer nada. Não vou comprar nada porque tem festa. Aí eu falei, hum... Eu vou falar com calma depois porque realmente a gente precisa proteger o que já conquistamos e evitar que isso seja um estrago maior. Porque normalmente é com juros. E os juros compostos, né? A gente elimina 2, 3 quilos em 10 dias e depois nas festas aumenta o triplo disso, ou 6, sei lá. Acontece. E quando sabemos, algumas estratégias, sabe que a Armonica comentou, a que eu estou usando, que eu sempre uso, eu sempre levo o meu herbal concentrado. Inclusive até serve para fazer novos clientes. Ou seja, contaminar de forma positiva a outras pessoas que vão observar o que você está fazendo, vão te dizer, o que você está tomando? Deixa experimentar. E é maravilhoso, você já experimenta, então você sabe que o efeito é, você se sente melhor, com mais energia e você vai ajudar outras pessoas também nesse processo. Então, a dica, tomar cheia antes de ir para uma festa, é maravilhoso, você não vai... Porque se fizer com água, você tem a melhor nutrição, com poucas calorias, você não vai ficar, como você fala em português, em pasto empanturrado, não é? Como você fala. E você vai conseguir comer de forma maneirada os alimentos e as gordices que tem em aquela festa que você vai. E o herbal concentrado e as multivitaminas. Para mim, esses três são importantes para que você tenha uma boa... Um bom desfruto desse momento, com amigos, parentes, familiares. Né, Amícara? Eu não sei se essa maneira é uma maneira... Tem alguma outra coisa que a gente pode falar para as pessoas, Amícara? Olha, o doutor Ricardo falou do herbal concentrado, né? O herbal concentrado também tem cardamomo e hibisco, que são plantas digestivas. Eu tenho uma história que eu conto, que ela é negativa, mas aí vocês vão lembrar por toda a vida. É de uma amiga minha que me pediu, né, se tinha alguma coisa para o pai dela, né, que já era idoso e tal, e o pai dela ainda trabalhava. E na sexta-feira ele saia do trabalho e ia beber uma cervejinha e ficava o final de semana passando mal, né? Ela disse, você não tem alguma coisa para o meu pai, etc? Tipo, não, acho que não tem remédio. Não, mas eu sei que vocês devem ter alguma coisa para ele melhorar e tal. Tipo, se ele come besteira na sexta-noite, ele pode tomar o herbal concentrado, porque ele é digestivo e não ia falar, mas ele acaba curando a ressaca de muita gente. Aí tá, aí na semana seguinte eu encontrei com ela e disse, e aí, como é que está seu pai? Ah, não, não funcionou para ele, foi horrível. Não, não. Mas como? As pessoas que eu indiquei todas dando certo, inclusive pessoas de mais idade, de mais de 70, 80 anos, o que aconteceu com seu pai? Não, quando ele chegava na segunda cerveja, ele já parava, porque ele já não estava bem. Agora, com esse negócio de estar tomando seis cervejas, dez cervejas, no sábado à noite ele sai de novo. Então, foi horrível. Então, a ideia não é essa, né? Mas você pode colocar o herbal concentrado no bolso, na bolsa, levar, ou até fazer como eu já fiz, como várias pessoas fazem, misturar um pouquinho no fibra de uva e fibra de manga, você misturar aí num refresco ou numa água com guache, fica uma coisa deliciosa, maravilhosa. Eu vou lembrar vocês uma coisa, permita-me contribuir aí. É porque tem que lembrar que tem a malva também, né? Que a malva é uma erva que é muito boa para as vias biliares, então ela vai ajudar o fígado a metabolizar esse álcool com mais facilidade. Porque todo mundo sabe, né? Eu acho que sim, que o álcool é tóxico para o fígado, altamente tóxico. É uma substância hepatotóxica. Então, o fígado fica intoxicado e aí o herbal contém essa mistura exclusiva de ervas que eu chamo de ouro da Herbalife. Essa mistura de ervas é o ouro. Não tem nada no mercado nem parecido. Tem uns que se avoram de querer ser chamado de chá detox, chá não sei o quê, chá não sei o quê, mas nada, nada nem parecido. Por quê? Porque ele combina essas ervas maravilhosas que são tônicas do aparelho digestivo. Malva, cardamome e hibis. E o hibisco ajuda também a drenar um pouco de líquido, né? Que o álcool faz também. Gente, ó, cuidado, que nós não estamos aqui dizendo para ninguém meter o pau, aí beber, beber, beber e tomar herbal concentrete, hein? Cuidado. Boa observação, Jack. Não é para ninguém virar pingunço, né? Não é para fazer que nem o pai da minha cliente, né? É, pelo amor de Deus. É, mas é assim, realmente, eu, por exemplo, se eu decidi que vou tomar uma cervejinha, pode ter certeza. Lá no restaurante que eu tiver, você vai ver o meu copinho da cerveja e o meu copinho do meu herbal. E aí eu vou tomando uma bicada de cada, uma bicada de cada. Além de eu estar me hidratando, porque o álcool também desidrata, né? Além de eu estar me hidratando, eu tô me hidratando com a mistura de ervas espetaculares, para no outro dia eu ficar bem. Surbinado. Esse é um detalhe que você lembrou e, obrigado, né? Não é para ninguém ir saindo por aí bebendo todas, todas e tudo, e depois pensar que o herbal vai curar. Primeiro que não é medicamento. Esse é o primeiro ponto. E nem vai deixar de ficar embriagado também, né? Porque tá tomando herbal, não vai pegar, vai. Se beber muito, meu amigo, vai ficar chamando o urugu de meu louro e pitomba a minha fruta. Eu lembrei também daqui do meu amigo em Salvador, que ele fazia isso. Ou seja, ele misturava o herbal concentrate com a cerveja. Para um pouco cortar. Não corta, pode fazer um efeito de... De... como é? De tampão, mas não chega. A melhor coisa é se hidratar com água e com... Exatamente. Não é bom misturar na cerveja, não vai resolver muito, não. É melhor beber água mesmo. Mas como somos humanos e como gostamos de festas e farras, a gente precisa... Algumas estratégias, que é isso que estamos compartilhando aqui. Obrigado, Jaque. E aí vamos ir minimizando os efeitos nocivos que possam vir a ter essa alimentação fora do que seria normal e saudável, adequada para o bom funcionamento do nosso corpo. Eu também lembro de algumas vezes que eu ia a festas e realmente as pessoas viviam comendo tudo. E teve uma vez que eu fui a uma festa. Na época estava a lei seca. E eu estava dirigindo e não podia dar um gole de álcool porque realmente ia ser multado e a multa era... Ainda é, né? Salgado. E eu só levei meu chá e as pessoas pensaram, porque esse é outro questionamento de muita gente, ah, eu preciso para me divertir beber álcool. E eu sei que nessa festa eu me diverti, talvez até mais do que muita gente, e não bebi um gole de álcool. Era só no bar que eu concentrei. Não bebi um gole de álcool. E realmente eu gosto, como uma coisa social, não só aquele... Porque se você conversar com um químico que não bebe, é porque esse químico estourou a cota. Então, eu nesse dia, eu entendi que realmente não é necessário se extrapolar na bebida alcoólica. E se você tem algo que vai te ajudar, como o Herbal Concentrate, você minimiza muito e consegue até se divertir. Pelo menos eu me diverti muito nesse dia. Então, amém, que... Já todo mundo aqui está preparado para as festas de Natal. Em espanhol se diz Navidad. Nos Estados Unidos, meus amigos já estão com a árvore de Natal. As casas já estão todas com aqueles enfeites. Eu acho bonito, né? Mas e vocês? Estão preparados? Amém, como é que você se prepara nesses dias? O que você mais pode dar de dica para a gente? Inclusive, vai ser um assunto do nosso Café Virtual em 2022. A gente manter os horários. O ideal é você manter o mais possível os horários. Continuar acordando na hora que você acorda. Continuar dormindo na hora que você acorda. Se você faz atividade física, a gente sempre recomenda aqui você manter a sua atividade física. E, enfim, se divertir, desestressar. A gente vai também falar outro assunto em 2022. O estresse positivo, que é uma das especialidades da PNL. Inclusive, está ficando meio na moda. E eu vou, inclusive, agora, para a gente encerrar... Eu não sei se o Ricardo queira falar alguma coisa. Deixar você pedir licença para deixar vocês com água na boca. Pode ser? Pode. Então, vamos ver se o Telegram aqui vai obedecer. Vamos ver se vai funcionar o que eu quero fazer. Estão vendo só a foto aqui do pão de mel ou está misturado? Dá para ver. Não, porque eu fiz ela ampliar. Só a foto. Olha aqui. Bolo sem lactose, sem açúcar. Quiche. Bolo de milho. Tocada. Você fazer um drink com o nosso Bonitol, o Beauty Booster. Pão de queijo. Pão de queijo. Panqueca. O prato delícia. Brigadeiro proteico. Nossa. Gente, você pode fazer uma infinidade de coisas diferentes, tá? Deixa eu agora parar de compartilhar a tela. Diferente de uma situação que eu vivi agora. Em setembro, eu fui para uma festa. Uma parente minha tinha comprado um bolo, daquele bolo caríssimo que você compra naquelas casas diet, sem glúten e sem lactose. Que bolo bonito, olha. Se fosse por aparência, eu pagava aqueles quase R$ 200 no bolo. E aí, né? O bolo foi tão caro. Era tão bonito. Aí, quando a minha esposa cortou e deu para o homenageado da festa, aí o homenageado colocou na boca, sorriu, agradeceu. Aí, a minha esposa, né? Ela está aqui, eu posso falar, né? Ela é metade humana, metade abelha. Conhece, gente, assim? Metade humana, metade abelha, metade palmiga. Pois é, né? Aí, a minha esposa colocou o bolo na boca, sorriu. E eu achei estranho. Tinha alguma coisa estranha ali, né? Aí, eu peguei um pedaço de bolo, peguei um pouquinho maior já, aquele bolo tão caro. Quando eu coloquei na boca que eu mastiguei, gente, era um negócio assim, um pouco melhor do que isopor. Então, olha, eu vou deixar para terminar, que depois vai passar para a Mônica, Anitta, a nossa nutricionista, uma das maiores criadoras de receita aqui no Brasil, Jaqueline Barros, falar se lá na Casa da Proteína se as coisas são gostosas ou são mais ou menos. É com você, Jaqueline. E para encerrar nosso negócio de festa aqui, depois você chama a Mônica, Anitta. Nada disso. Aqui não tem negócio de bolo ruim, não. Tudo é delicioso, delicioso. Tudo bem docinho, do jeito que a gente gosta. Agora, com a substituição dos ingredientes, né? A gente tem que ter sabedoria no preparo. Então, a gente substitui tudo. Não tem trigo, não tem leite, não tem açúcar, não tem nada disso, nem margarina. É tudo feito com nossos produtos. E no lugar do trigo, farinha de arroz também a gente utiliza, farinha de aveia, ou polvilho doce, uma misturinha de farinhas assim. Até panetone nós estamos fazendo. E hoje, interessante, hoje aqui eu recebi uma moça que mora na Itália. E quando ela viu no balcão um panetone que eu estou ainda desenvolvendo na receita, né? Aí ela olhou, o que é isso? Eu disse, ah, é panetone. Eu vou te dar uma degustação para você me dar uma nota, você me dizer o que, como é que está. Aí ela, ah, pois aqueça, porque eu gosto de panetone aquecido. Eu disse, vale, eu nunca vi isso. Ela disse, ah, na Itália, panetone é servido aquecido para poder colocar manteiga em cima. Eu, vale, meu Deus, que coisa interessante. Aqui nós não comemos assim, não. Ela, pois é. Gente, ela provou meu panetone e ficou a falta de apuros de alegria, de delicioso que estava. E eu nem achei que estava tão bom assim, tá? Porque eu ainda quero melhorar a receita, porque ele não ficou bem fofinho, como eu gostaria. Olha, chega, eu estou com água na boca. Mas ficou muito saboroso, gente. Uma delícia, aquele gostinho de panetone, sabe? Com aquela essência de panetone. Ah, meu Deus, ficou divino. Aí eu só estou melhorando a textura dele. Vou ajustar, amanhã eu vou fazer outra receita e eu acho que agora vai ficar show de bola. Então, sabendo fazer, meu amigo, estando disposto a fazer suas próprias experiências, você vai se deleitar com as delícias que você vai fazer com os nossos produtos. É divino. E você fazendo isso, já que vai ser um sucesso. Já estou querendo a receita mesmo. Gente, maravilhoso. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita agora que nós vamos passar para o finalzinho já, dessa primeira parte. Alguém tem alguma pergunta? Amor que alguém ficou com alguma pergunta no chat? Não vi? Não. Então, agora, nessa parte, nós vamos... Hoje estamos fazendo o quê? Um novo ciclo, 10 dias, de desafio de perda de peso. E quem vai fazer essa parte? Vamos reconhecer as equipes formadas. Tem outras equipes que se estão formando, porque isso aqui é bem dinâmico. e ver a nossa querida Mônica. Enquanto eu coloco o arquivo, você vai falando, Mônica, por favor. Tá bom? Ótima noite a todos. Vamos comemorar mais um início lindo, uma rodada de 10 dias. Aqui a gente se organiza em grupos de 8 pessoas, tá? Focadas no mesmo objetivo. E vamos conhecer quem são as pessoas focadas. em dezembro, nessa época de final de ano, né? Elas devem ser aqui celebradas. Até estava falando com uma cliente hoje que temos, de hoje até a virada do ano, 25 dias. Mas, contando um dia para o Natal, um dia para o Réveillon, e talvez alguma festa de ano que você tenha, aí na sua empresa ou entre os seus amigos, vamos considerar que são 3 dias, né? Para 25, acho que vale a pena a gente continuar na maratona, né? Pode comer nos 3 dias, com as dicas que a gente teve aqui com o do Amilcar e do Ricardo, Mas, continuamos firmes. Então, vamos comemorar aqui. Olha só. Aninha, meu amor. Acabamos de voltar de uma viagem fantástica, gente. E, Aninha, parabéns pelo seu grupo lindo, tá? Tem aqui o meu grupo. Mesmo no meio de tanta festa, eu expliquei exatamente isso que falei para vocês aqui, para cada uma delas, e elas decidiram estar firmes aqui na maratona, tá? Parabéns, Jaque. Olha que grupo mais lindo. Então, eu faço o convite a você. Os grupos ainda não estão fechados, estão se formando. Se você ainda não está aqui, venha fazer parte. Fantástico! Mônica, obrigado. Parabéns a cada pessoa que está formando, formando parte desse novo desafio. Ainda os grupos estão formando. E parabéns que você está no melhor momento, 24 dias no final desse ano, 24 dias no início de 2022. Você está com a melhor comunidade, gente saudável, bonita, com dinheiro no bolso, que quer prosperar e te fazer mais feliz e mais linda e lindo. Então, agora, tem uma parte que a gente vai falar, que vamos aproveitar. Como a Herbalife está iniciando esse último mês do ano, tem várias promoções. E Herbalife, para mim, para muitos de nós, é o mercado de comida saudável que a gente substitui pelos alimentos que não fazem mal, não é verdade? Então, nesse sentido, a gente tem uma série de promoções que vamos ver agora, para que você consiga aproveitar. A Herbalife está com frete cero a partir de 30 pontos. Veja o que significa isso. Cheio Nutreve já está com frete cero e você já tem a melhor nutrição para um café da manhã saudável. Ainda tem uma novidade que foi uma conquista, porque só estava estabelecido para os consultores e você, como cliente, pode comprar em atacado. O que quer dizer isso em atacado? Ricardo, você vai poder comprar com o melhor preço. Certo? Estão observando as apresentações? Dá para ver? Sim, né? Pronto. Tem mais outra promoção que é o lançamento do açaí. Esse açaí realmente é uma proteína com açaí. É delicioso. Você vai amar. E tem uma promoção agora esse mês que você comprando um fiber concentrado sabor uva e uma caixa de açaí você ganha um bolo. É uma... Não pode ser uma vasilha. É um recipiente que você vai se deleitar comendo o açaí preparado. Ainda que quando ele posta aquelas fotos, aqueles vídeos com o açaí eu fico com a boca cheia de água para saborear isso. Realmente você tem essa promoção. E tem para os que... Para as pessoas, eu acho, assim, eu não estaria dentro. Isso é para você que é cliente premium. São promoções glitz. Glitz, glitz. Ou seja, final de ano é para comemorar. Então, essa promoção são três meses consecutivos, 50 pontos, dezembro, janeiro e fevereiro e no final você recebe no pedido esse box, esse conjunto de box, material específico maravilhoso para você guardar os seus alimentos. Tem também a promoção da... a promoção não é o lançamento, mas nova ali. Se você ainda não experimentou, eu recomendo. E homens também tem pele e precisamos cuidar da nossa pele. É uma nutrição para a nossa pele. Fantástica que você deve consumir também. E Herbalife ainda tem essa promoção. Primeira compra, 50 pontos, você ganha uma chequeira maravilhosa, personalizada com uma logo marca da Herbalife e acolher. Mas se aprecia porque se você está aqui, alguém te passou essa gravação e você ainda não é cliente, aproveite porque pode acabar. Não sabemos quanto. E tem muita gente também que está nessa promoção andando de kits marmitas premium com quatro talheres. Eu já vi algumas aqui pertinho, são maravilhosas. E você tem essa possibilidade ainda. Quem está já começou em outubro, esse é o último mês que você vai aproveitar, consulte com seu curso para ver como está esse andamento. Algumas pessoas já estão em qualificação, outras já ganharam, algumas que já receberam em casa, não é verdade? E o que mais temos por aqui? E como sempre, o nosso café virtual de toda a terça-feira. Anote na sua agenda, é o programa. Sabe aquela programação? É a programação semanal, café virtual, seu encontro com especialistas para ter levado um ponto A ao ponto B, onde você quer chegar. Na verdade, e na próxima semana temos novidades. Aguarde as informações. E o que mais temos por aqui? Não, já não temos mais nada e aqui terminamos a nossa primeira parte. Infelizmente, o tema, as perguntas, se ficou com alguma dúvida, anote e peça para o seu coach, mande para o seu coach que ele pode nos encaminhar. Essa primeira parte, acabou. Agora vem a segunda parte. Nós pedimos para as pessoas que não fiquem nessa segunda parte. Certo? Essa segunda parte é o multiplicar o bem-estar. E quem vai fazer essa parte é o nosso amigo Américo Tupiaçu. Gente, eu tenho esse privilégio no início desse mês de festa, com as contratemizações de um ano também tão diferente, quando foi esse 2021, e já com a visão do que a gente vai fazer em 2022, porque em 2022 nós vamos ter vários eventos híbridos. Nosso café ele vai continuar, eu já falei com todos os nossos parceiros, então o nosso café ele vai continuar, só que pode ser que, por exemplo, a Ana, que está lá em São Paulo, ela já faça isso na casa de amigas com várias pessoas. O Ricardo, que está em Salvador, já faça na casa de amigos com várias pessoas. A Helena, que está em Teresina, Piauí, está a França e a Edna, que estão lá em Manaus, e por aí vai. Então a gente vai tornar esse evento um evento híbrido e para facilitar o que é que vai acontecer. Eu vou trazer agora aqui uma maneira bem simples de você apresentar essa oportunidade. O ideal, eu sempre repito, é essa oportunidade de ser apresentada por uma pessoa que tenha já experiência, que já fez isso várias vezes para muitas pessoas. E aqui no nosso negócio é um negócio de vários níveis. Então uma das maneiras de a gente explicar isso, tem a minha mãe no negócio, que é a Maria José, aí tem o meu avô, que é o Mário Pudinara, tem o meu bisavô, que é o Fábio, e eu tenho meus filhos. Então, por exemplo, a minha Jaqueline Barros, que é a nossa funcionista, é minha tataraneta no negócio. Então está todo mundo ligado aqui numa comunidade. E eu quero que você conheça alguns detalhes dessa comunidade. Então, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar com ela, e dizer para vocês o seguinte, que existem elementos, tá? Elementos que são importantes fundamentais, ou, como diz o meu amigo Deloto, fundamentais para o negócio dar certo. Então, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito firmemente no que eu vou mostrar, e você pode anotar isso. Para o negócio dar certo, nós precisamos de dois elementos. O primeiro elemento, um produto testado pelo tempo, uma coisa que você sabe que vai durar e continuar existindo. Então, se o meu negócio, por exemplo, eu estou convidando vocês para um negócio, meu negócio é fantasias de carnaval, ok, possivelmente, todo ano vai ter carnaval, mas será que eu vou ganhar dinheiro o ano todo? Meu negócio é árvore de Natal, ok, eu espero que todo ano tenha Natal, será que eu vou ganhar dinheiro o ano todo? não, o meu negócio é uma comida rápida de alta tecnologia, que já tem 42 anos sendo testado e comprovado. Só que eu vou te mandar um vídeo, aí eu mando esse vídeo pelo WhatsApp, vocês podem me pedir a versão para o WhatsApp, tem uma versão de alta definição e tem uma versão de baixa definição que é inclusive essa que eu vou mostrar para vocês. então eu vou te mandar um vídeo para você entender por que confiamos tanto nos produtos e sabemos que ele vai continuar existindo. Então, estão preparados, só que vocês vão ter que ficar aqui comigo para vocês verem esses poucos minutinhos. Então, vamos lá. tchau. 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 Se o nosso, por exemplo, o nosso ômega 3, ele passa por destilação molecular. Para ter certeza que não tem mercúrio ou metais pesados. Então, são coisas maravilhosas. Nós somos a única empresa de alimentos que tem testes de nível farmacêutico. São mais caros, mas que realmente a gente pode confiar na qualidade. Nesse momento, eu pergunto para a pessoa o que mais ela gostou. E a pessoa vai falar coisas que fazem, que têm valor para ela. Então, por exemplo, no Brasil nós temos dez sabores diferentes. É uma coisa espetacular. E aí, eu continuo. Eu quero que você conheça o que está por trás desses produtos. São maravilhosos e eles funcionam, ainda mais com o acompanhamento e o clima que a gente cria. Porque a gente não pode crescer. Por que é um negócio internacional? Por que tem tanta gente incomprometida em fazer isso acontecer e continuar vencendo a barreira do tempo? Então, sinta, conheça, veja, ouça a liderança que está por trás disso tudo. Quem está falando é um cara que foi ministro da saúde nos Estados Unidos. E veja bem, eu vi ele falando isso, que vocês vão escutar, ao vivo, lá em Los Angeles. Acredito que foi em 2020. Não, não foi em 2020, foi em 2015. Em 2021, eu fui para Los Angeles. Mas eu vou ler aqui um pouquinho da legenda, da minha versão também do que ele está falando. E eu quero que você acompanhe a imagem, tá? Então, ele diz isso. Nós temos um grupo, um exército, gente comprometida com o resultado. Estão ajudando a mudar o mundo. A liderança é um privilégio. A liderança é uma jornada. Quando você torna um líder, você reconhece que você é responsável pelo destino dos outros. Esse é o coração e a alma da embalagem. Distributores, pessoas independentes conectadas com a comunidade de uma forma tão única e fazem o que o que elas têm esperanças para o que elas têm melhor. O que eu vi foi esperança. E eu vejo esperança por todos os outros. As pessoas com coração que se interessam para a comunidade e continuam fortalecendo a economia. Nós nos conectamos com a comunidade, nos espaços e nos assaltáveis, as maneiras que nós nos conectamos com os produtos. Mas não é só o produto, é muito além do produto. Eu vejo pessoas que estão obesas, sem motivação, e uma parceria com a comunidade que começam a frequentar os carros. E eu existo milhares de pessoas com elas. E elas estão cheias, elas exercitam, elas formam redes sociais, elas conseguem emprego, conseguem apoio. Quando eu trabalhava como cirurgião-geral, se pudesse fazer um paciente com Herbalife, eu poderia realmente ter mudado o mundo. Lembre-se disso, não pense pequeno, pense grande, pense grande, pense que você pode mudar o mundo. Como fazer tudo isso, nós estamos construindo uma marca. Uma marca é a nossa identidade, como o resto do mundo nos vê. E a marca é baseada em nossa ética, em nossos valores e na nossa integridade. Líderes ligam com a integridade. A integridade é simplesmente fazer a coisa certa quando ninguém está assistindo. O que você aumenta a barra, você não vai mais baixar. Essa é a forma que eu vou apresentar os meus produtos. Essa é a forma que eu vou interrelater com os clientes que eu tenho a privilégio de servir. Você vai fazer o nível mais alto todo o tempo. E, em fazer isso, você construiu sua marca. Você vai ser uma autoridade muito credível na sua comunidade. Mas você também construiu a marca de uma empresa. Essa é uma empresa global. E ela trabalha juntos. A melhor para dar ao fundo a Will. O que você ouvir pessoas dizer herbálise, você ou para yang querem pensar, Uau. Oposta de empresa,最고 o melhor produto, o melhor produto, a melhor oportunidade. Se você sete a standard high e nunca se despegue abaixo da barra, então, nós vamos nos avançar juntos, como uma equipe. Nós somos uma empresa com o potencial de mudar o mundo. Então, vamos mudar o mundo, pessoal. E multiplicando o bem-estar. Então, gente, essa daí, você vê que eu estou falando há menos de 15 minutos. É uma maneira de você chegar com a pessoa e fazer uma pergunta simples. Você está pronta para começar? Junte-se a nós. E eu, normalmente eu digo, olha, porque você tem um kit de início, mas é muito importante você saber como você quer começar. Você quer começar um negócio próprio? Quanto você investiria num negócio próprio? 100 mil reais? 50 mil reais? 20 mil reais? Quanto você investiria num negócio próprio? Quanto você pensa em investir? Quanto você pensa em ganhar? Então, tem um ponto nesse nosso taqueta, que ele dizia assim, Olha, para você ganhar uns 10 mil reais por mês, geralmente você vai investir um milhão de reais no negócio. Quanto você tem para investir? Ah, eu não tenho um milhão de reais. Claro que não. Ah, eu tenho 20 mil reais. Para o nosso negócio, é adequado 20 mil reais. Mas pode ser que você queira começar com menos. Pode ser que você queira começar como eu comecei. E, por exemplo, o kit que eu comecei, na verdade, quando eu comecei, eram 350 dólares. O preço de hoje seria, sei lá, uns 2 mil reais. Mas, hoje, nós temos um kit de 250 reais, que tem 400 reais de produtos. Tem uma mochila, só a mochila é mais de 100 reais, tem um compartimento térmico, uma chequeira de 60 reais, tem mais de 200 reais de produtos e etc. Tem pessoas que começam com um mini kit, que você investe cerca de 150 reais e recebe um pouco mais de 150 reais de produtos. Então, você começa, esse é o ponto de partida. Aí você já tem dois principais direitos. Ter desconto nos produtos, você vai revender, sempre com o apoio de quem está se colocando, e também o direito de construir uma comunidade, como essa comunidade aqui que está formando uma seta para a gente ir adiante, ir para frente e avante. Então, essa é uma maneira prática, você pode pedir esse filme para a pessoa que te convidou, etc. Mas é importante que você também responda aí de coração. Você quer mudar o mundo junto conosco, uma pessoa por vez, começando por mim, começando por você, porque a minha vida mudou para melhor. Se a minha vida mudou para melhor, e olha, vai ter um dia que vou contar a minha história para vocês, a sua vida pode mudar também. Então, concluímos por hoje, e a gente vai se encontrar várias vezes esse ano. Até o Natal e nos anos vindouros, com a graça do Criador. E eu tenho dito, uma ótima noite. Nós vamos ter essa semana maravilhosa descoberta na Maratona. Terça-feira nós estaremos juntos. Mas fale com a pessoa que te colocou nessa sala, que te mostrou esse filme. Aqui tem sempre treinamentos especiais. Nós lançamos um treinamento ontem extraordinário sobre estresse positivo. Então, tem muita coisa boa. A gente se vê. A gente está encerrando agora. Ótima noite. Tchau, tchau.